Uma pesquisa desenvolvida pela Unesco em Brasília mostrou que 88% dos jovens acham normal humilhar gays e travestis e transexuais, 27% não querem ter homossexuais como colegas de classe e 35% dos pais e mães não gostariam que seus filhos estudassem com pessoas homossexuais. Isto vem das crenças negativas e do preconceito social que existe respeito à homossexualidade, como se fosse algo contagioso, como se a homossexualidade fosse promiscuidade, pedofilia, perversão, influência espiritual inferior, não é? Há muitas crenças negativas que fazem parte da homofobia que se mostraram crenças falsas quando estudadas pela psicologia, ou seja, nenhuma delas se mostrou associada à orientação sexual X ou Y por si mesma. Estes são comportamentos ou situações que podem ter héteros ou homossexuais que podem ser normais ou anormais, corretos ou incorretos, adequados ou inadequados. Então estas crenças e estes preconceitos sociais, eles vêm dos contextos sociais que estruturam as discriminações, desde o bullying escolar e a exclusão familiar até os movimentos de assassinato e violência social. Imaginem que o Brasil é um dos campeões mundiais de violência anti-gay. No Brasil, uma pessoa LGBT é morta a cada 28 horas vítima da homofobia. E é claro que estamos num país em que os assassinatos também são muito altos, de mulheres, de negros, de todas as minorias. No entanto, não é por isto que se torna justificada uma violência. Os preconceitos, eles sustentam este movimento e eles vêm do machismo, vêm do preconceito religioso que muitas vezes taxa o homossexual como inadequado, endemoniado ou a homossexualidade como uma sexualidade não reprodutiva condenável. E vem da dificuldade das pessoas lidarem muitas vezes com a sua própria atração sexual, seu próprio desejo, seu comportamento. Muitas vezes fingindo ser algo que no seu íntimo tem como diferente e projetando no outro as dificuldades em relação ao seu próprio desejo, ao seu próprio afeto. As pesquisas têm demonstrado isso muitíssimo, que isto realmente ocorre dentro da homofobia. E essas situações levam naturalmente que pais tenham dificuldades e muitas vezes tentem proteger os seus filhos de algo que vem como sendo negativo ou sendo ameaçador, embora não o seja, porque a orientação homossexual como a heterossexual é somente uma característica. Não classifica o caráter do indivíduo nem o comportamento. Apenas demonstra para onde se orienta o desejo sexual e afetivo da pessoa, se for o mesmo para os dois ou para o sexo oposto.